De volta ao vivo aqui, hoje conversando, tem esse prazer de bater um papo aqui, parece uma mesinha aqui de bares com o nosso Capilé. Agradecer o carinho. Capilé, o carinho que o povo tem por você é algo impressionante, a primeira vez que a gente tá aqui nesse Frente a Frente. Mas assim, muita gente mandando aqui abraços, dizendo, tendo um certo orgulho de ter você como artista daqui. Deixa eu mandar um abraço pro Jorinho Toscano, o Paulo Vinícius Cabral, o Danilo Tayroni, o Luciano Braz, muita gente tá acompanhando, mandando mensagem, não tem como a gente registrar tudo aqui. Agora tem gente perguntando, gostou desse finalzinho dessa música de futebol aí que você tocou? Que música é essa? Que história de música é essa? Eu joguei bola e não conseguia fazer uma música pro futebol. Toda vez que a gente chamava pra um programa de esporte... Faltava música. Faltava música. Só um parênteses, você fez gol, você jogava bem mesmo ou como era isso aí? Eu era craque. Qual era a sua posição? Meia esquerda, que é a minha ideia. Joguei na seleção paraibana também. Tá, vamos lá. Tem um gol no Rei Pelé, viu? Você fez, não, peraí, vai ter que contar essa história, antes da música. Antes da música, vamos lá. Antigamente, tinha uns campeonatos regionais, as regionais do Brasil todinho. Aí na região Nordeste, aí eu fui, teve jogo Alagoas e Paraíba, lá dentro, lá em Repelé. A seleção... Paraibana e Alagoas. E eu marquei o gol. Foi um a um e a gente ganhou nos pênaltis pra Alagoas. E Pelé soube disso, na época? Não, Pelé... Tricampeão, né? Tricampeão. É sem tricampeão. É, isso mesmo. Aí você fez semana lá. Eu fui pra um programa com o Mauro Iguatu, que agora até jogou contra o 13, goleiro. Ele pegou o bicho que foi campeão na época, o campeonato, o campeonato foi campeão, parece. E ele doou o bicho pra comunidade, em feira. Aí no outro dia, derrubou uma música. Aí eu fiz aqui falando do esporte. O jogador joga, a bola rola no gramado verde, o salão faz escola, revela craques pro mundo inteiro. Na Bahia é barba, em cada canto pra jogar tem um nome. Na Paraíba é racha, bateu uma pelada, só sai todo e onze. Eu só sei que é tão bom como eu, tanta gente correndo atrás dela. Mas quando a bola é um dom, quem corre atrás de você é ela. Eu levo a vida cantando, jogando, deslubando os problemas dela. A bola é tinta que pinta e faz do Brasil uma grande aquarela. Eu levo a vida cantando, jogando, deslubando os problemas dela. A bola é tinta que pinta e faz do Brasil uma grande aquarela. Genial, genial. Você é 13 ou campinense, Capilá? Aí você se decide nesse caso ou não? Não, porque eu gosto do jogador, não estou pelas siglas não. O Campinense 13 não tem mais time, não é? Os caras chegam, não sabem nem a história do Campinense 13. O jogador joga dois meses, não conhece. O Campinense tem 13, né? Eles não sabem o tamanho que é Botafogo, o Campinense 13, os caras não sabem, não. Porque virou um negócio mais... Aí eu trouxe o Paulo Henrique Ganso, eu gosto dos caras, dos jogadores. E acompanha? Acompanho. Mil mulheres que não aguentam, na pandemia, a gente ficou com o Covid junto. E ela estava sabendo já de tudo, de futebol, que era 24 horas. E eu ganhei um presente nessa coisa. Fui uma música, era louco para fazer uma música também, por violão, e não consegui fazer. Aí assisti um live de Gilberto Filho falando da importância do acordeon e dos acordeonistas Luiz, eu tenho a mão aqui, vou ter um acordeon, vou ter um acordeon, vou ter uma música falando do acordeon. Acordeon, acorde bom, acorde bom, acorde o som, som de acordeon, acordeon. Acorde bom, acorde bom, acorde o som, som de acordeon, aconteceu nas mãos de seu Luiz, que encantou o país, que tantos sanfoneiros deu. Dominguinhos, Osvaldinho, mestre Sivuca, Abdias, grande Batuta, os Calixtos, seu de Deus. Cantou o Nordeste, espalhou aos quatro cantos, a graça e a força do canto que o acordeon nos deu. Belíssima homenagem, belíssima homenagem aos nossos artistas do acordeon, né? Muito bacana, muito bacana, muito bacana. Você toca para muita gente, multidão, qual foi a sua maior multidão aí? Uma maior multidão que você lembra, assim, foi esse show lá no Espacio, no forroque com 20 mil pessoas, 23 mil pessoas? O Parque do Povo. Parque do Povo. Quando eu me encarando, você chegava a tocar para 50 mil pessoas. E é uma... É, porque não tinha... Como é que dorme depois? Depois do negócio desse? Relaxando. Dando uma volta pelas ruas de Campina e vendo como é bonito aquele... É muito forte a energia, né? Agora, você tocou para muita multidão. Agora, eu vi uma imagem sua cantando para umas criancinhas em uma escola. Eu não sei se a produção conseguiu registrar aí. que ali me emocionou muito, porque, assim, você toca para multidões e toca para isso. E se a gente consegue ter o áudio desse vídeo aí? Isso é quem viu a pessoa. É quem viu a pessoa, né? Vamos passar só um trechinho, só para a gente entender o que você está fazendo aí. Música As criancinhas ali, você... Novas gerações de alimento. Eu fui homenageado numa escola aqui de uma pessoa. A escola está... Aquela escola que fica de mãe de tarde. Como é que chama? Tempo integral. É, tempo integral. Que as crianças aí, as professoras... Ela não vai... Nos bancários. Certo. Nos bancários. Aí foi mostrar a escola bem arrumadinha. Eu me emocionei que só. Você se emocionou agora. O rei da alegria... O rei da alegria é muito bacana. Eu me emocionei porque você ali é uma... Plantando uma semente para uma geração, para gostar do forró para frente, né? Outra coisa que... Eu tinha uma escola em Campinas chamada Casinha de Brinquedo. E como foi 40 anos do São João, eu estava fazendo 40 anos de carreira também. Fui muito homenageado. Essa escola fez um... Eu soubesse que ia mandar um vídeo para você. As crianças cantando minha música e Jacques do Pandeira. Cantando com coral. Tá vendo que tem jeito. Bacana. Tem geração. Você tem mais uns 30 anos aí. Que tem jeito que o forró pode vir ao TikTok, né? A gente imagina ver o cantor... Capilé, nosso papo está chegando aí ao fim. O que você tem de agenda, de projeto? Coisa aberta, agenda aberta, mas projeto para frente para a gente fechar aí, Capilé, nos próximos meses aí. É, mês de junho está super bacana, mas nunca está totalmente fechado. Igual a colação de banho, nunca está totalmente fechada. Espero que faça aquele artesanato. Vai lá, vamos tocar lá de novo. O governador falou no artesanato. Aí só pode parar quando o governador chegar. Meu amigo. Aí ele entrou pelo canto lá e começou o porra a pegar ele. Deu uma. Deu uma hora e meia. Quando eu estava com a gola seca, ele chegou. Ele disse, quase que eu te mato. Olha, se fizer essa vez, vai logo. Então, São João, em segundo semestre, eu vou fazer esse, lançar esse disco aí, com esse disco, o Lado C da gente. Bom demais, meu irmão. Obrigado, parabéns por todo o orgulho em tê-lo aqui como artista e como figura humana. Obrigado a todos que interagiram conosco. João Gligório sempre teve colado com o meu percurso musical. Açúcar no Branco. Tem uma foto que está lá, sempre apoiava a gente. A gente botava os caminhões na rua e tocava. João, vejo, muito obrigado. Bom demais. Vamos fechar com a música e aí a gente já dá tchau. E obrigado pelo carinho da audiência. Até segunda-feira, se Deus quiser. Vou fazer mais uma homenagem à Campina, por favor. É. Campina, grande cidade do meu coração. Campina, coisa mais linda, que bom te fazer canção. Aço de velho, espelho d'água que cintila. Todos buscão em ti, a beleza preferida. Tuas noites são mais lindas, teu amanhecer o mais belo. Que bom te fazer, menina. Campina, campina doce mistério, na serra da Borborema, bem pertinho de Deus, nas cestas tão lindas e plenas, campina dos sonhos meus. Dom Capilé, viva Campina, viva Paraíba. Obrigado aí, Capilé. Vamos embora. Vamos juntos. Um abraço. Até mais, gente. Até a próxima. Até segunda-feira, se Deus quiser. Até segunda-feira.